Como saber a carga horária de um treinamento? Essa é a Maravale Responde, essa é a dúvida da Jéssica. Bom, Jéssica, se a gente está fazendo um treinamento para atender a carga horária mínima exigida pela fiscalização sanitária, a gente precisa se informar em relação a isso com a própria Vigilância Sanitária Municipal, tá? A gente não tem essa informação em legislação, pelo menos a RDC 216, que é a nossa legislação federal de boas práticas para serviço de alimentação. Não temos essa informação, então quem vai nos informar sobre a carga horária mínima de um treinamento exigida no município é a própria Vigilância Sanitária Local, tá? Então, se eu estou trabalhando com implantação de boas práticas e vou dar o treinamento obrigatório, eu preciso me informar com a Vigilância qual que é a carga horária mínima, certo? Agora, se eu estou fechando com o meu cliente um treinamento específico que ele tem interesse, eu vou verificar com ele qual que é a carga horária que ele deseja ou a carga horária que ele tem disponível para liberar a equipe para um treinamento. Porque não adianta eu querer sugerir uma carga horária que muitas vezes ele não tem como disponibilizar para a equipe esse tempo que eu desejo para o treinamento. Então, geralmente a gente combina isso com o cliente, tá? Então, vamos supor que ele quer que você realiza um treinamento com a equipe de atendimento ao cliente. Quanto de tempo ele tem disponível para que eu possa realizar esse treinamento ou qual é o tempo que ele vai liberar a equipe para esse treinamento. E aí, em cima desse tempo combinado com o cliente, é que eu vou montar o treinamento então. Pode falar, sai, eu consigo liberar a equipe por uma hora, porque é o intervalo entre o almoço e o jantar, ou então uma hora antes de eles começarem a trabalhar, ou então ele fala, ó, tá o horário, eu consigo trazer a equipe, eles têm três horas disponíveis para um treinamento. Então, tudo depende, tá? A carga horária a gente sempre vai combinar com o cliente, a não ser que a gente estiver falando do treinamento obrigatório, e aí a gente tem que seguir a carga horária do município, e combinar com o cliente, deixar claro para o cliente isso. Mesmo que a gente tenha que fazer o treinamento, assim, dividido em três vezes, vamos supor que a carga horária do município são seis horas, e o cliente não tem como liberar a equipe por seis horas seguidas, e até um treinamento de seis horas seguidas seria extremamente cansativo. Então, a gente pode dividir esse treinamento em três partes, e aí numa semana a gente faz um treinamento de duas horas, na outra semana mais um, na outra semana mais um, entende? Então, de acordo com a carga horária do município, a gente vai ajustar esse treinamento para o tempo que o cliente tem disponível para a equipe treinar. Então, tudo isso é combinado com o cliente, certo? Então, verifique com a vigilância sanitária do seu município a respeito disso, para os treinamentos obrigatórios, e treinamentos que o seu cliente precisa, você combina diretamente com ele. Espero ter te ajudado, se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os colegas, e claro, ativar o sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem o Maravale Responde, que eu expondo dúvidas dos consultores de alimentos sobre a sua atuação em serviços de alimentação. Espero ter te ajudado, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau! Tchau!